E aí Bladers, beleza? Hoje vamos continuar os testes do Destroy Dash E eu vou falar pra você, eu gostei muito desse Crash Ragnarok 7 Destroy Dash Então eu quero testar ele contra o Revive Phoenix 10 Eternal Que é um combo muito bom Vamos ver como ele se sai em 10 rounds E aí O que é isso? Foo! Belíssimo overfinish! . 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 É maneiro como o Ragnarok desequilibra o Phoenix. O que é o Ragnarok? Vamos lá. Uau! É isso aí, Bladers. Essa foi a batalha. E olha só, eu tenho usado o Crash Ragnarok bastante com esse driver. Porque é o seguinte, ele é um layer que eclode com bastante facilidade. E você tá vendo que ele não tá eclodindo porque o Destroy Dash tá impedindo isso. Então é por isso que eu tô usando esse layer pra testar contra combos competitivos como esse daqui. Espero que você tenha gostado e visto o resultado desse driver maravilhoso. Não esquece de deixar um gostei aí no vídeo e até a próxima. Tchau!